A Prefeitura Municipal de Simões e a Secretaria Municipal de Saúde, diante da pandemia do coronavírus, recomenda a toda a população, fiquem em casa. Evitem viagens que podem ser adiadas. Só procurem os postos de saúde e hospitais em situações realmente necessárias. Pessoas que vierem de lugares que têm casos confirmados da doença, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e outros, deverão ficar em isolamento domiciliar por pelo menos sete dias. Lavem as mãos com água e sabão várias vezes ao dia. Não façam ou participem de aglomerações. E ao tossir ou espirrar, usem lenços de papel ou o braço. Nunca as mãos. O momento requer muita prevenção e necessitamos da colaboração e compreensão de todos. Fiquem em casa. Prefeitura Municipal de Simões e Secretaria Municipal de Saúde.